É uma manhã de muita alegria, recebendo nesse momento o apoio, oficializando o apoio do vereador Márcio Melo do Podemos, também a vereadora doutora Carla do Podemos, que caminha junto conosco nesse projeto de mudança para Campina Grande, ao lado do meu companheiro aqui, pré-candidato a prefeito Marinaldo, Márcio e Carla, tem um trabalho importante hoje dedicado na Casa de Félix Araújo em Campina Grande, são vereadores da bancada de oposição, então dos 14 vereadores hoje da bancada de oposição, 12 vereadores estão caminhando conosco, isso mostra a força do nosso projeto, esse projeto que reúne nesse momento mais de 150 pré-candidatos a vereadores, mais de 12 vereadores de mandatos, o maior agrupamento político hoje de Campina Grande, de partidos como PSB, Republicanos, PP, PSD, Mobiliza, Rede de Sustentabilidade, o PV e parte do PT. Então, toda essa turma unida em torno de um projeto coletivo, mas um projeto acima de tudo de mudança, na perspectiva que a gente possa representar esse sentimento, Marinaldo, que é um sentimento hoje majoritário, de mudança, de esperança, de uma Campina Grande melhor e mais justa para todos. Então, é nesse foco que a gente está caminhando com todos esses companheiros, e agradecer mais uma vez a Márcio, vereador Márcio Melo, doutora Carla, por acreditarem, Marinaldo, nesse nosso projeto, nesse projeto de mudança que tem o apoio também do governador João Azevedo, que será um parceiro importante na nossa gestão, nesse processo de reestruturação de Campina Grande. Campina hoje, nesse momento, passa por um momento de dificuldade, justamente porque há um colapso financeiro nas finanças da prefeitura, então precisaremos arrumar a casa, Marinaldo, mas acima de tudo de ter parcerias, em parcerias com o governo do estado, que a gente vai ter justamente condições de melhorar a saúde financeira, a saúde fiscal da prefeitura de Campina Grande, para que as políticas públicas possam acontecer de fato. Então, arrumar a casa, mas acima de tudo colocar a saúde para funcionar, será uma prioridade, colocar a educação, estruturar a educação de nossas crianças, ampliação de creches, a infraestrutura da cidade que está abandonada, a geração de emprego e renda. Tudo isso será prioridade nos primeiros meses da nossa gestão, e com certeza Márcio Melo e doutora Carla estarão conosco, fazendo parte dessa gestão e, acima de tudo, nos dando sustentabilidade, governabilidade na Câmara Municipal. Márcio Melo e doutora Carla estarão conosco. Márcio Melo e doutora Carla está o nosso país da nossa gestão, Márcio Melo e doutora Carla.